Bom, olha aí pessoal, ela, vou ligar aqui também, olha aí Ela tem um zoom, ó, só pra fazer isso aqui pessoal, ó O zoom dela não é assim, assim ela não faz nada, beleza? É assim, beleza? Aqui é só o som da bozinha, olha como ela é bonitinha, pessoal Lembrando que ela tem duas cores, tem essa cor aqui verde com preta e toda preta, tá? Aqui pessoal, desse lado, desse outro lado aqui, onde você vai carregar, também vem um cabinho USB, ó Pra você carregar, só você colocar aqui pessoal, colocar em computador, notebook, tomada de celular Em qualquer tomadinha, 5 volts, você consegue carregar esse produto, tá bom? Então ela vem aqui com um botãozinho de disparo, né? Aproximadamente o chicotezinho aqui com uns 30, 35 centímetros E com essa presilhazinha aqui, né? Pra você prender aí na sua bicicleta Prendendo um vidão na sua bicicleta E usar aí perfeitamente, tá bom? Bom pessoal, tive de fazer esse vídeo aqui Que muita gente, às vezes, fica perguntando como é que funciona esse produto, tá? E não tem um vídeo, beleza? E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês perceberem realmente como é que funciona esse produto aqui Bom pessoal, e aqui ó, a travazinha aqui, olha como é que é que funciona Olha aqui, isso, pessoal, certo? Tanto pro preto, quanto pro branco, beleza? Então vamos lá, olha aqui, ó, como é que é só você apertar aqui, ó Ó, se apertou, ó, puxou pra baixo, aí já sai Que tem aqui, ó, se você vê aqui, ele encaixa Aqui também, pessoal, as travas, ó É de cima pra baixo, ó Se você colocar o contrário, não vai entrar É daqui pra cá, olha lá, ó Como é que funciona, tá vendo? Ó, prático, fácil pessoal Pode encaixar, ó Então aí você de casa aí, quem não sabe Aí é só umas pequenas dicas pra você que vai estar comprando esse produto Tá bom, pessoal? Lembrando, pessoal, que ela tem nessa cor preta, tá? E também tem, pessoal, ó Preto com... Aliás, preto com verde, tá? Vou só ligar aqui só pra vocês verem Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo aqui, pessoal Elas ainda não foram carregadas, tá? Por isso que vocês não estão vendo uma claridade bacana Mas ela é muito bacana, muito bacaninha Eu vou mostrar daqui, ó, olha lá Olha como ela é perfeitinha, ó 10, pessoal Então é um produto muito bacana mesmo de se usar Então, pessoal, vou apagar um aqui pra gente fazer aqui Olha aí, ó Olha como ela é bonitinha, tá? Agora vamos falar, pessoal Ela vem o que nela? Então vem o cabinho USB, tá? Vem esse botãozinho aqui de disparo, tá, pessoal? Da buzina Olha aí, vem com esse botãozinho Vem com essa presilha, tá? De você prender ela na bicicleta, tá? Vou falar pra vocês como colocar e como retirar Porque é a dúvida das pessoas E também, pessoal A buzina dela é contínua O que é buzina contínua, pessoal? Ela não para numa buzina só São cinco tocos Então, cada vez que você apertar o botãozinho Vai ter um toque diferente, ó Vamos lá 1 2 3 4 5 Então, vocês virem, pessoal Que é contínua Cada vez que você aperta esse botão aqui, pessoal Você vai ter um toque diferenciado Lembrando, pessoal Que a bateria dela também é embutida, tá? É aqui dentro, tá? Tem uma longa vida É só você não deixar ela descarregar totalmente Lembrando que qualquer bateria precisa você carregar Ela estando fraca, pessoal Fraquinha Não insiste em deixar ela descarregada totalmente Sempre guarde ela carregada, tá? Pra você não ter o prejuízo aí E perder esse produto, tá bom? Então, esse produto você só vai conseguir Manter ele aí Com bastante tempo, pessoal Se você manter a bateria dele totalmente aí carregada E aí você não vai ter prejuízo Você não vai precisar tá comprando esse outro produto Por um longo tempo, beleza? Bom, pessoal Olha aí, ó Isso tá de dia, tá? Porque se eu fizer esse vídeo de noite Vocês não vão conseguir enxergar esse produto, tá? Ó Olha como eles são bacaninha Prático Fácil de se usar Fácil de colocar Tá? Uma iluminação bacana Pra qualquer bicicleta, tá? Olha lá Então, eu vou apagar ela aqui, ó Já apaguei, ó Deixei só um Olha lá Bom, pessoal Quem gostou dessa dica aí Não deixe de deixar o seu joinha Se inscrever no canal Pra estar recebendo mais atualizações e vídeos novos Então, sempre postando alguma coisa aí Diferenciada sobre eletrônicos Lembrando que abaixo desse vídeo Tá o link desse anúncio E você vai encontrar uma variedade gigantesca De iluminação e eletrônicos Valeu Até o próximo vídeo